Se tudo que sonhei não aconteceu, questiona o meu coração. Se já é tarde Deus não me respondeu. Será que foi tudo em vão ou será que eu não entendi que o tempo dele não é o meu? Será que Deus falou comigo e eu não escutei? Vou me esvaziar pra Deus, me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se eu descansar em Deus. Vou me esvaziar pra Deus, me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se o meu coração se encher de Deus. Ou será que eu não entendi que o tempo dele não é meu? Será que Deus falou comigo e eu não escutei? Vou me esvaziar pra Deus, me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se eu descansar em Deus. Vou me esvaziar pra Deus, me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se o meu coração se encher. De tua vontade, tua verdade, do teu espírito, de tuas premissas. Então me inundas com tua presença. Me encher dos sonhos seus. Me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se eu descansar em Deus. Vou me esvaziar pra Deus, me encher dos sonhos seus. Todos meus conflitos serão resolvidos se o meu coração se encher de Deus. Deus. Deus.